A LDO é a lei de diretriz orçamentária do país, portanto ela tem que ser votada na comissão mista do Congresso Nacional, ou seja, formada por senadores e deputados. E é essa lei que vai nortear para que a mesma comissão possa formar o orçamento, votar o orçamento e finalmente no plenário do Congresso Nacional termos a peça orçamentária sendo votada. De acordo com a orientação que a lei de diretriz orçamentária definiu antes. Por isso, sempre é bom que se tenha com bastante antecedência a votação da LDO para que depois vote o orçamento.